Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo, estamos aqui no canal de Daily Vlog, vídeo todo dia 11, 18, 23 horas Temos MT-03, S10 High Country, Jeep Renegade, eu filmo aqui a Zaza Delta, meu dia-a-dia, estou na piscina, concessionárias Está tendo motocross, né? E aqui eu estou em um evento de bicicleta, galera Marcelo está lá para frente, né? O pessoal está chegando aqui, né? Aqui é aquela faculdade, galera Eu fiz aquela trilha da lama por lá, eu voltei por aqui, eu fiz aqui pelo dia que eu peguei a câmera do Felipe Garage Aquela trilha que eu sempre vi na Broice, é a faculdade aqui, Fadati Aí está chegando aí, eu não sei como é, se é campeonato, se é valendo dinheiro, enfim, né? Então o pessoal está esperado Seja bem-vindo ao canal Aí aqui fora está cheio de carro, né? Olha aí, ó, o S10 branco ali O S10 ali igual a nossa marca, cinza, marca, sei lá Corolla, FIT1, univos, ó SW4 Corolla aí com um negócio de bicicleta Aí no que sei, com a capa preta na tampa Outro ônibus ali também com o negócio de bicicleta Tem uma vanzinha preta ali, ó, vai lá ver Acho bonito o van, viu? Nossa, emiteia está atrás dessa guareta Chegando alguém Aqui, galera, é uma van especializada Será o... Está vindo muito devagar, já, para ser primeiro colocado Aí conheço, ó E aí E aí E aí E aí E aí Vou entrar aqui, dar uma conhecida Foi esse, viu, galera? Ah, olha aí Bem fresco Chegou mais um Chegou Perry Mason, como diz o seu Madruga, né? Pede mais um Eu tinha bike, o Marcelo vai dar nada também Eu não venho como sempre, hein? Eu acho que vou entrar lá naquele canto que eu filmei agora A tecida lá é massa, viu? São quase 11 horas Já entendi, galera Eu acho que aqui começou 8 horas Esses daí são os últimos a chegar, né? Eu escutei o locutor também falando que Atenção atletas, né? Se concentra aqui e tal Não sei se é foto Deve ter acabado já, né? Tá faltando aí só os últimos chegarem Bora dar caminhadinha até lá Olha que legal Uma tenda aqui, tipo Obras, né? Deve estar aumentando aqui a faculdade Aí tem a música aqui Por isso que eu não venho Um paredão, olha É, galera Tá aumentando aqui, ó Tomei filho porque eu não achava que ia comprar Mas não Um paredinho e esse bone Deve ser uma rota incrível, hein? Pelas montanhas ali E vocês estão vendo a descida ali como é legal Cadê o Marcelo, gente? Uma F-250 azul A lá vem outra Perdi a descida No caminho E a cena era garoto Faz uma chegada Chega bonito Que estão filmando E ela vai dançar Amargou A gente roube Primeiro lugar Parabéns Parcelo E a cena Que é a cena Mais aberta Dois meninos Que é o mote Que é o mote Que é o mote Que é o mote Ai, ai, ai Pé Tá no meu Se vem com a sensação Ai, mais E tal, Ju Amargou 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 Chega no vinto, ganha a sua medalha e comemora. Primeiro lugar para mim, chegou para mim, chegou para mim. Parabéns, nossa, querida, para a mão na frente dele, vem mais gente atrás. Parabéns para passar um pouco aí. Olha aí para frente. E a gente vai mais, 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 mais. E a gente vai mais, 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 mais. E aí 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 Primeiro, vamos lá para o que está aqui. Vamos lá, garotos. Vamos chegar no nível, vamos chegar no nível. Acelera. Vamos chegar no nível, vamos chegar no nível, vamos chegar no nível. Vamos chegar no nível, vamos chegar no nível, vamos chegar no nível. Vamos chegar no nível. Vamos chegar no nível, vamos chegar no nível. Foi longe essa rota aí, viu Lá perto daquela serra lá 19 quilômetros Pela pista Até lá em cima, 19 quilômetros A gente caiu, não sei se foi de bicicleta É uma bolsa aí, ó Não ligou, não, chega, menina Chegou, menina Chegou, menina, chegou 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 Próprio do Superfiga, aí também deu Virei filmar e descendo ali Abriu a bolsa já É um hippie, eles, viu Virei filmar e descendo ali 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 Fiz uma bike top, viu, galera? Marcelo participou já desse negócio Uma vez Eu apertar lava só lá no centro, né? Fiz 26 quilômetros já, uma vez Do auge que eu cheguei A hora dessa tava aqui, talvez Então, galera, acho que é isso Fica até o final aqui Se eu Ficar um encontro grande aqui, né? Todos pra tirar uma foto, não sei Marcelo não apareceu Tá lá pro final ele É isso, volta já Foi de bicicleta Bichinho, caiu, bateu a cabeça no chão, apagou Já acordou já, tá chorando ali Fica parça aqui, galera É pra dar zoom, se quer Meio ruim pra dar zoom E aí o zoom digital Aí entrou o ótimo Queria ir filmar? Tirar lá pro pé da descida Lá, mas tá quente demais Longe Bonito Olha, pessoal 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 Tá cortado É Olha, velho Olha, velho Perdido 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 Está o sal brilhando, refletindo Eles fecharam essa faixa aqui e confundiram todo mundo Aí vem outro Aí vamos Está onde? Está onde? Fui lá já Fui até a segunda entrada lá Tem som aí mano Para ali mesmo Vou deixar de estar aqui para estar lá no sol e no som, não dá nem para filmar Para dar os direitos autorais Eu não estou vendo nada Solzinho que está te indo Ah perdi outro descendo lá É galera, um dronezão Eu ia explorar bastante aqui viu Imagina um drone lá na serra Imagina um dronezão lá em cima E aí 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 Olha uma estrada ali coberta Chegando a montana Aí ó, aquela estrada lá que a gente seca a nossa MT-zona Aquela estrada que a gente sempre faz na bróis Aquela outra primeira bróis, a gente veio com a encrenca É a jararaca na garupa Tá ali a do Marcela Olha aí a nossa É isso Obrigado galera Valeu, vou lá no motocross agora O Eud está lá, muita gente Fui Tamo junto galera Segue a gente, se inscreve, segue o Brito Deixa o like Galera, deixa o like Porque você deixando o like Dá uma ajuda aí Dá um app Dá uma ajuda aí pro canal, né Valeu galera Valeu, tchau, tchau